Principalmente porque os campeões que ficam mais fortes, que crescem muito para o final do jogo, como é o caso do Ryze, ganham potencial. E olha só, essa Morgana, eles estão... Ah, agora fechou no Fizz, então vai ser o campeão para jogar no meio. Mas eles estavam pegando outros suportes ali, que estavam parecendo que a Morgana podia aparecer no meio, coisa que faz tempo que não aparece. É, pode ser. É uma opção, né? Você construir ela bastante apê, dá muito dano, a gente sabe. Se fosse para cima, se usasse o flash para ir para cima, deitar a eliminação, a opção do Tecnoste correu o risco de nem eliminá-lo e acabar morrendo, né? O burst inicial da Elisa é muito forte, mas depois não tem tanto dano para acompanhar, mas agora vão tentar o dive para cima do Kaov. Consegue desviar do Cazulo, mas não vai dar para ele. Chega por ali, é for... Splend para o Revolta. Só agora, o Revolta vai passeando, quer de novo participar de outra eliminação. Está aí, o Takeshi vai chamando a atenção. São três jogadores para cima dele. O Noqueira pincente e a tica do Takeshi vai acabar morrendo, bom flash, mas aí o flash pelo trás do Kaov, ele vai pegar aqui. Olha só, indo para cima o Kaov do Leco, passa reto o Cazulo, vai para cima dele, está lutado. Tomando bastante dano, mas ele escapa. Agora o Tecnoste fica pelo meio do caminho, pode acabar morrendo e é isso, é a eliminação. Então está aí iniciado o Dragão pelo Revolta. A Série B tem bastante espaço com isso aqui na botlane. O Manajota-Jota vai ser morto, agora o Alok está sem mana, está preso pelo Cataclisma. O Ubi Green vai para cima, mas se complicou. Foi! Olha o time da Série B, a Tori pode acabar caindo, o Takeshi tenta defender ainda sozinho. Na verdade, todo time da Série B está por ali, a Tori caiu, o Kaov foi para cima. Vai acabar o do Alok, vai ter um bom flash. O Cataclisma entrega, mas vai o Double Kill do Takeshi para cima. Do time da Legenda aí pode ser um triple, um bom flash. Toca de aba para cima, consegue o triple, ele vai para o Quadra Kill. O Takeshi consegue o Quadra Kill. Incrível! O Takeshi, todo mundo por ali, quem vai dancando é o Tecnoste. Ele dá o fatiar para um lado, passa para cima do Kaov, todo mundo para cima dele. Será que ele tenta sair com o fatiar para o outro lado? Ele sai para cima, desvia, mas é neutralizado pelo Tecnoste. Os cinco jogadores da Legends BR foram para cima dele, enquanto isso o Revolta e a Lox vão garantindo esse guião. O ultimate do Dakati para cima dele, ele foi obrigado a dar o seu ultimate, o Revolta vai... Não, agora vai ter que ir, porque chegou o Alok pelo lado. A bolha pegou, sensacional! O Cazula, a onda, pega tudo no Kaov e ele acaba morrendo. Enquanto isso, tem que parar o Manajota-Jota com flash para cima dele. O DreamFly acaba morrendo, mas a Torre não! Não pegou a Kill, claro, o Top mata também a Morgana. São três kills para o time da CNB. Agora é o caminho para a CNB encaixar. E olha o Ioda, você não pegou, mas eu fiz, amigo. Brincalhão, trapaceiro. Só perguntou para ele, você está brincando comigo, amigo? Então está aí, cai a Torre de Inibidor, a primeira da partida. CNB levará a Inibidor também. E já consegue! O balarão vai sendo feito. Será que o time da CNB consegue fazer sem problemas algum? O Teknosh está por ali, ele pode tentar acabar roubando. Vamos ver se vai entrar o Teknosh com o combo. O time da CNB para de bater, porque o Teknosh vai entrar. Vamos ver se ele vai, vai, pegou! O Teknosh pegou o balão e... Agora quem para o Teknosh tem jogador em cima dele, vai chegar também Ioda. Está complicado com o Teknosh em cima dele, o teammate do Anjinho da Morvena. Consegue segurar o jogadores, o Manajota vai acabar morrendo. Fica a eliminação para o DreamFly, tem que usar o rapel. Agora o Revolts não vai acabar morrendo. O cara no mesmo lugar, vai ser eliminado pelo Kaov. E a equipe do Lions VR utiliza... Destruindo a torre, o Anjinho vai chegar pelo lado, mas não consegue. Enquanto isso, o Teknosh vai destruindo também o inimidor. O Fizz pulou, Ioda foi para cima, mas vai ser totalmente bursado. Ele conseguiu usar o Zonias, vai tomando muito dano. Tem o rapel do Revolta com pouca vida, ele desce. A primeira kill fica para o Manajota em cima do Fizz, do Ioda. A segunda kill fica para o Teknosh e Nanami. Double kill para o AD Carry. Enquanto isso, o Teknosh vai vencendo o jogo. Ele vai destruindo a torre do Nexus. O Nexus também vai sendo destruído. O Teknosh está sozinho e é isso. Só tem três jogadores do time da Legends VR. Vai acabar o jogo para o time da CMB. O Teknosh ainda pega mais uma kill. E está finalizado, Melão. Então está lá. Olha só o Teknosh indo para cima. Quase morre para a fonte com o Dambanguil. E aí E aí E aí Obrigado.